Música Se tem uma ideia faça, não espere por ninguém real Apoia sempre em prática, pois a iniciativa é o que mais consta Na caminhada, para as metas serem alcançadas Se tem uma ideia faça, não espere por ninguém real Apoia sempre em prática, pois a iniciativa é o que mais consta Na caminhada, para as metas serem alcançadas Muito tempo perdia pensando no que seria ou se vingaria Mas fui percebendo a melhor forma que tinha Era contribuir fazendo a minha Que consequentemente somaria no cenário da Bahia Mesmo se alguém falasse, cê tá chegando agora Mas sei que o trabalho é o que mais importa Independente de velha ou nova escola Vem da continuidade e inovação a essa história Pois quem ganhará é o hip hop a cada aurora Eternizando-se em momentos de glória Porque tempo perdido não volta, vamos embora Temos que nos esforçar pra sair mais da hora Então levanta e deixa de acomodação Só depende de você mesmo meter mão Isso é sua missão, então honra a corporação E virar o bagulho com o coração Se tem uma ideia faça, não espere por ninguém Quem reage apoia sempre em prática Pois a iniciativa é o que mais consta na caminhada Para as metas serem alcançadas Havia uma necessidade de me dedicar mais a essa parte Gravei a demo e espalhei pela cidade Com as músicas feitas com amor e qualidade E vontade de tocar em diversos lugares Pois o tempo corrido não me levava a isso Rolou uma brecha, assumi o compromisso E digo que bateu um grande alívio Pois a cada passo estava mais perto do que eu acredito Aos poucos foram despertando todos os sentidos De expressar o que vivo E meus pensamentos manuscritos Que estavam em tocado, mas não esquecidos Fui pra rua e passei pros meus aliados Alguns desacreditarem, outros abraçaram E se identificaram E se eu estou aqui é porque lutei, é claro Indo mais além do que muitos imaginaram Se tem uma ideia faça Não espere por ninguém, reage apoia sempre em prática Pois a iniciativa é o que mais consta na caminhada Para as metas serem alcançadas Se tem uma ideia faça Não espere por ninguém, reage apoia sempre em prática Pois a iniciativa é o que mais consta na caminhada Para as metas serem alcançadas